oi olá olá galera, sejam bem vindos a mais um VD aqui hoje é aniversário do Fe olá, olha o óculos novo dela lembra que tava quebrado? deixa eu ver deixa eu ver o óculos bonita, meio vermelhinha aniversário do Fernando hoje é aqui e aí parabéns de novo beleza Marco chegamos juntos show olha o que a Laurinha falou quer jogar pequete oi Laurinha nossa caraca, falamos juntos oi Plim Plim tudo bem com você? tudo bem com você? tudo bem com você? o foguinho já tá aceso daqui a pouco tem churrasco aniversário do Fernando hoje vamos fazer o som daqui a pouco a novita a novita gente, eu tava gravando um tempão e eu não sei se filmou eu acho que eu falei um tempão e não tava gravando nada mas enfim se eu não falei me desculpa se eu não tava gravando estamos aqui na casa do Fernando da Venice da Manu, hoje é aniversário do Fernando tá todo enferadinho aqui carninha já daqui a pouco tá um fresquinho daqui a pouco vem a galera pra cá é isso ai cara que noite maravilhosa que noite bonita em Caxias Caxias City é moleque esse balde aqui perdido gente então vai te dar desse vou dar esse balde aqui daqui a pouco vai a galera comemorar os amigos do Fernando vamos fazer um somzinho aqui tocar uma viola é isso foguinho já? como? boladamente bolado eu tô tranquila olharinho e aí mãe e aí? alguém tá olhando não quem tá aqui? faz isso hummm cheiro de comida hein hummm já vim pelo cheiro hein hummm estou com fome hein hummm hummm estou com fome hein estou com fome hein estou com fome opa ziquilililililililililililililililililililililililililililililililila e aí ó mandou hein charuto caramba carninha aqui rolando já uma ventania danada a criança aqui comendo é magra de ruim essa garota oi né charutão boleto só tô esperando a carne sair já saiu cara uma vez agora vai ser a segunda arremessa aqui eu sou de olho no churrasse dá uma virada aí no bolo tá bom entendeu a piada? hummm fala galera hein voltamos tem boa galera já aqui na festinha do Fernando em plena segunda feira mas tá bem legal chegou muitos amigos dele já todo mundo comendo churrasco galera aqui ó o bar o caro e o bar é nóis pá deixa eu pegar meu copo aqui pá a lenita a prima da manuda oi oi é isso ai ó como é que tá cheio aqui já morreu tem cachorro 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 caraca já torrou o carvão todo de novo oi é isso tamo no canto aqui da alegria tá ligado? gente deixa eu mostrar o que? pode mostrar gente esse aqui é o lado da alegria o lado da alegria a gente tem uma mania de falar o Junior a gente tem uma mania de falar que quando a gente tá em um lugar público assim o cantinho que a gente fica é o cantinho da alegria ai ó a gente ficou aqui ó no cantinho da casa da Manoela no cantinho da alegria por que? por que alegria? porque nós somos os mais animados e os mais alegres a gente já tá até na hora de pegar a viola então a galera pede eba tem uma galera que comenta pra taramba adora quando você fica tocando com o Junior e tal já tem até fã já tem até fã já tem até fã correm Por que que pra ontem a outra ele falou trinta e dois? Tu parou a música pra isso? Um, dois... E desde quando você se foi? Me pego pensando em nós dois E eu não consigo ver onde eu errei Se um dia eu fiz você chorar Nem meses vão te recuperar Mais uma chance pra mostrar que eu mudei Você diz que É só de amor que eu sei falar Não sabes que Se eu soubesse eu tentaria te ligar Que amor não sentir é mente pra mim E mesmo que seja melhor assim Não posso nunca Que eu quero voltar Eu sempre que estou o que eu preciso Te dizer E desde quando você se foi? Me pego pensando em nós dois E eu não consigo ver onde eu errei Se um dia eu fiz você chorar E meses vão te recuperar Mais uma chance pra mostrar Mais uma chance pra mostrar Que eu mudei E um dia eu fiz você Não quero mais te encontrar Não quero mais te encontrar Te perder e eu cresci tanto Que eu não sei Tantos sorrisos por aí E você querendo o meu Tantos olhares me olhando E eu querendo o seu Eu não duvido não Que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta Que sorte a nossa Ai 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 Se o amor bateu na nossa porta Que sorte a nossa Tantos sorrisos por aí E você, você, você querendo o meu Quantos olhares me olhando e eu querendo o seu E eu querendo o seu, e eu querendo o seu Eu não duvido, não, eu não duvido, não Que se foi por acaso, se o amor bateu na nossa porta e veio Que sorte a nossa Improvisando o Linovich Que sorte a nossa, que sorte a nossa Que sorte a nossa que eu tenho você No improviso a gente vai sempre, vai se ver É só no improviso, nessa vibe, na moral É o Júnior na viola e eu cantando sem igual Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu Eu não duvido, não, eu não duvido, não E se não foi por acaso, eu não duvido, não E se o amor bateu na nossa porta, que sorte a nossa Pera para o banheiro, gente É, viu? Banheirinho Vamos ao meu banheiro Vamos ao meu banheiro Galera Segunda-feira boa Segunda-feira bela Agora partiu Tocar mais violão Tocar vários violões Foram escondidas nas ruas de arroz Pra gente ver O que sobrou do céu Sobrou do céu O que sobrou do céu O que sobrou do céu O 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 lala O lala Eeeh Porra Eeeh Porra lá Dói muito Dói muito Dedo dói tá aqui no violão Troca Toca banho aqui daqui a pouco a gente vai embora Que quê? Partiu, partiu Foi todo mundo embora Estou aqui olhando as estrelas Que isso gente Isso é buzina Só ficou eu, Celinho, Vênus e Fernando Aqui Tamo aqui ainda na saideira Da saideira Miguel tá acordadão ali Miguel Você quer tocar pandeiro? Toca pandeiro Miguel ali tocando pandeiro A gente aqui na saideira Da saideira É ele ficou É ele ficou Brincando pra caramba com Davi Ele não é de fazer isso Cà página O Miguel não pode ver O Miguel não pode ver instrumento Cá O Miguel não pode ver instrumento Que ele quer tocar Quer tocar violão Quer tocar pandeiro Quer tocar cara E ele vê um troço e começa a batucar Tem que dar um brinquedinho pra ele Que nem eu tinha quando eu era pequeno, um tamborzinho Dá pra ele batucar Um cavaquinho, aquelas guitarras elétricas Que tu toca uma corda Eu dei uma guitarra Deu? Gostou do pirulito? É de que esse pirulito? Ô, esse picolé Partiu pra casa agora A galera já foi na frente E nós fomos os últimos A sair da festa do Fernando Os últimos são os primeiros Isso, tô descendo aqui no prédio Falou Cara, a melhor parte do pirulito é essa aqui Quebrou o dente Que delícia, amor do pirulito Que delícia, que delícia Eu tava com o dente ferrado E esse batom aqui dela, filma aqui o batom dela Não, para, para Eu tava com Cai lá da chata Não, não é que eu ia pra Paola, cara Para abrir o botão da mão Eu tô com a chata aqui Ela me tá achando lá Coisa do tom Quer que ela te xinga? Com o pirulito ficou pior ainda Partiu pra casa Pirolito com chocolate Chegou já? Já tá aqui Partiu pra casa, galera E já tá ali Partiu pra casa agora Que amanhã é um novo dia Isso aqui é um colírio lubrificante Eu estou com as córneas ressecadas, galera Fiz o exame de vista E eu tô com as córneas ressecadas Aí a minha oftalmologista Que por sinal é uma das melhores da minha cidade Cátia Mello Sei que mora em Caxias E que é uma oftalmologista Lá na Cátia Mello Clínica ocular Na Cátia Mello E ela me passou, cara Escolhi ele Porque Isso do eu ficar editando Muito tempo Ficar editando Isso do eu ficar editando Muito tempo Acabou ressecando Ontem foi maneiro Lá no Fernando Agora eu vou Editar esse vídeo aí Que você tá vendo agora E deixa eu falar uma coisa pra vocês No carnaval A gente vai pra uma casa Que a gente alugou Em Cachoeira de Macacu E lá Não pega sinal De absolutamente nada Então Ai caramba Deixa eu sair do vento Acho que aqui tá melhor Lá não pega sinal De nada, gente Então A gente vai ficar Sumido de redes sociais Nesse carnaval Eu, Manuela Vênus Todo mundo Paola Todo mundo vai ficar Sumido das redes sociais Que lá não pega sinal nenhum Não tem Wi-Fi E 3G 4G Não pega lá Então o que que eu vou fazer A gente vai ficar A gente vai ficar o carnaval inteiro lá 4, 5 dias O que que eu vou fazer Eu vou filmar Todos os dias lá Primeiro dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 E assim que eu voltar de viagem Eu vou postar vídeo Todos os dias Dessa viagem Entendeu? Então o carnaval Vai ficar sem vídeo Vou soltar esse vídeo agora aqui Provavelmente Depois desse vídeo Deve ter mais algum vlogzinho E depois eu vou ficar Aí o carnaval inteiro Sem postar vídeo 5 dias Aí quando eu voltar do carnaval Eu vou postar Vídeos todos os dias Que eu Eu vou postar vídeo De todos os dias Do meu carnaval Entendeu? Cada dia eu vou fazer um vídeo lá E embolei Vou postar Segunda, terça, quarta, quinta É eu vou chegar do carnaval Caraca eu tô me embolando todo né Eu vou chegar do carnaval Na quarta-feira de cinzas Então na quinta Eu já posto o vídeo Na sexta posto o vídeo Sábado posto o vídeo Domingo posto o vídeo Entendeu? Aí vão ser 5 vídeos seguidos Dias seguidos De como foi o nosso carnaval Vai ser bem legal Porque vão vários amigos Vai o Júnior A Pri A gente vai tocar violão Vai o Célin Vai a Nath Pena que o Andy não vai O Andy e a Luke Não vão poder ir Dessa vez Dos nossos amigos Mas vai a família inteira Vai minha mãe Vai todo mundo Manoela Então vai ser bem legal Certo? Então eu tô finalizando Esse vídeo agora aqui Depois desse vídeo aqui Deve ter mais algum E depois Só depois do carnaval Beleza gente? Então Dizer pra vocês também Que tem vídeo novo Lá no canal Luana Víde TV Eu postei um gameplay lá Cara Muita gente pedia Pra eu fazer vídeo de gameplay Eu fiz o meu primeiro gameplay lá Primeiro não né Que eu já tinha feito Há muitos anos atrás Mas tem um vídeo novo lá De um gameplay de Flappy Bird Tá bem engraçado E saiu também lá O Luan Responde Onde eu respondo Nossa Muitas perguntas de vocês Que vocês têm dúvidas E tudo mais Então acessa o canal Luana Víde TV Clica aqui Na foto Pra você se inscrever lá No Luana Víde TV E assista os vídeos lá Esse aqui É o último vídeo do canal Se você não assistiu Assista Falou? Um beijo Um abraço Tamo junto É nóis Pique Fique Flow Tique Tique Dique Flow Só tô enrolando Pra você clicar aqui Ou aqui Então é isso pessoal Beijão a todos E fui